E aí turma, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ceno Campos. Cadê eu? Deixa eu mostrar eu pra vocês aqui. Olha lá. Cheguei aqui pra ver o pôr do sol. Tô aqui com o meu amigo José. Cadê o José? Tá aqui pra cima. Olha lá o José lá. José aqui só nas fotos. Viemos aqui pra ver o pôr do sol, só que infelizmente a gente pegou um trânsito que não tava previsto e acabou atrasando tudo. Chegou bem atrasado aqui. O sol era pra estar se pôndo lá atrás. Já se pôs já. Na verdade tem até uma nuvem lá atrapalhando. Perigoso que vai chover daqui a pouco. É um lugar bem bonito aqui. Estamos em Rolf. Um lugar lindo, maravilhoso. Pena que o tempo não tá ajudando, né? Estamos bem tarde. Quase seis horas já. Tá quase escurecendo. Vai dar pra dar uma volta ali embaixo. Vamos lá ver se a gente consegue ver alguma coisa interessante. Tem uma pista de golfe aqui embaixo. Olha só que legal. Pessoal aqui jogando golfe. Deu pra ver que tem fio ali já. Tem que tomar cuidado com a afiação. Parei o carro aqui embaixo. Tem um castelo de Rolf aqui embaixo. Vamos ali no castelo. Não sei se tá dando pra ver legal aí por causa da claridade. Mas eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho de uns cinco minutos. Tô até falando um pouco alto aqui. Que o celular tá tá no meu pé aqui. Eu deixei ele bem no chão pra não pegar vento, não atrapalhar. Olha só aqui embaixo aqui o O Rolf Castle. É esse castelo aqui. Já filmei algumas vezes já, galera. Não é a primeira vez que eu tô vindo pra cá não. Já vim várias vezes aqui já. É um castelo bem legal. É se eu diminuir assim um pouco a imagem. Que aí fica um pouco mais claro. Aqui atrás tem um limpão. Uma área verde. Tinha um circo aqui um tempo atrás. Já vi um circo aqui já há uma época. Teve uma época que tava um circo aqui instalado. Lá na frente lá é Rolf. Onde ficam as marinas. Tem um Um fish and chips maravilhoso. Que é peixe com fritas. Uma das comidas tradicionais aqui da Irlanda. Que o pessoal gosta bastante. A entrada do hotel fica ali embaixo. A entrada aqui do Do castelo. Que eu quis dizer. Fica aqui embaixo. Que é a entrada principal. A gente passou por aqui de carro. E chegou lá. Chegou aqui na verdade onde a gente tá. Tem uma igreja aqui também. Olha só a igrejinha aqui que legal. Tem uma igrejinha bem charmosa aqui. Olha só que legal a igreja. Bem interessante né. Tem um guindaste lá embaixo. Tá tendo uma obra parece. É galera. Tamo com dois minutos e meio de vídeo. Pelo que eu tô vendo aqui. Tá escurecendo bem rápido. Vou trazer o drone logo aqui. Pra pousar. Pra poder ir embora. Antes que escureça de vez. Vamos ver aqui. Colocar o drone em modo esporte mais uma vez. Acelerar. Olha. Dá até medo de voar assim. Não tá dando pra não enxergar nada aqui. Se tiver um galho seco aqui. Uma árvore. É perigoso eu bater nela. Eu vou tentar vir aqui um pouco mais pra baixo. Vamos ver se eu consigo. Nossa. Daqui eu tô ouvindo o barulho do drone. Esse drone é muito escandaloso. Nossa. O drone tá longe. 500 metros de distância. Tá dando pra ouvir o berro dele daqui. Olha lá o sol lá atrás das nuvens se pondo. Tá vendo? O sol tá lá atrás. Lá naquela direção ali. Tá se pondo já. O que eu acho fantástico daqui, galera. O que eu acho muito bonito daqui é a vista. E dá pra ouvir os aviões também. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver o José ali de novo. Tentar posicionar o drone aqui perto do José. Quer ver? Olha lá o José ali me chamando no celular. Ele tá mandando foto ali pra galera. Gravando uns videozinhos ali pro Instagram. Olha lá. Tentar deixar ele gravar o drone. Vamos ver. Olha lá. Olha aí que legal. Esse é o José Gaspar. Gente fina pra caramba. Tá aqui fazendo companhia. Cadê o avião que eu ia mostrar pra vocês? Acabei de ouvir o barulho dele. O aeroporto fica... Deixa eu ver onde fica o aeroporto aqui. Quer ver? Ali é Dublin. É, ali fica Dublin. O aeroporto fica mais ou menos pra cá, ó. O aeroporto fica nessa direção aqui. Acho que o avião deve estar pra cima das nuvens. Por isso que não tá dando pra ver ele. Era pra estar dando pra ver o avião por aqui. É, deve estar em cima das nuvens. Tá chegando pro pouso, mas as nuvens estão baixas. Mas é isso, galera. 4 minutos e 20 de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou chegar pro pouso aqui. Cadê onde eu tô aqui de novo? Me perdi. Agora eu vou chegar pro pouso aqui. Achei. Tô aqui, ó. E aí? E aí? E aí? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.